A você, nessa data querida, que você se vale muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, que você se vale muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A-R-A-D-R-A-V-I-O-N-A-V-I-O-N-A-V-I-O-N-A-V-I-O! Viva Gabri! Foi vocês que fizeram.